Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo a letra E maiúscula do nosso segundo alfabeto aqui do canal. Vamos ver como faz? Meus amores, essa letra nós começamos com 57 correntinhas. Aí eu volto 4 da agulha e eu sei que esse é o lugar de fazer o meu ponto alto, meu primeiro ponto alto da peça. Então eu faço mais 5 correntinhas, 1 ponto alto nessa correntinha que eu marquei. E na sequência, 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas da base, 1 ponto alto, até o final da carreira. Termino a carreira fazendo 1 ponto alto na primeira correntinha da peça. Segunda carreira e todas as carreiras começam com 5 correntinhas, 1 ponto alto nesse segundo ponto alto de base. E na sequência eu vou fazer essa carreira toda com 2 correntinhas e 1 ponto alto. Final de carreira nesse trabalho, 2 correntinhas, pulo 2 da base, 1 ponto alto. Início de carreira sempre as 5 correntinhas nessa peça e 1 ponto alto. Isso daqui é um quadradinho aberto. Vamos fazer mais 2 quadradinhos abertos. Agora 5 fechados, para isso eu faço 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto. E termino a carreira com os 9 quadrados abertos. Fazendo 2 correntinhas e 1 ponto alto no ponto alto seguinte de base. Finalizo a carreira com as 2 correntinhas, pulo 2 da base, 1 ponto alto. Início as 5 correntinhas, primeiro ponto alto da carreira. Nessa carreira nós vamos fazer 7 quadrados abertos, 2 fechados, 3 abertos. E aí são 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, 1 ponto alto no seguinte. 3 quadradinhos fechados. Então, fazemos todos esses pontos altos que estão aqui na carreira anterior. E seguimos fazendo 2 pontos altos nessa correntinha seguinte. E finalizamos a carreira com esses 2 quadrados abertos. Quinta carreira, 2 quadradinhos abertos, 2 fechados, ou seja, fazemos um total de 7 pontos altos aqui. Fazemos 6 quadrados abertos, 1 fechado, e finalizamos a carreira com esses 6 quadrados abertos. Sexta carreira, nós iniciamos com 13 quadrados abertos. Esses 2 quadrados nós mantemos fechados e os 2 últimos mantemos abertos. A sétima carreira, nós vamos fazer a mesma distribuição de pontos da carreira anterior. Então, iniciamos com 2 abertos, fazemos 2 fechados e finalizamos com todos esses 13 abertos. Oitava carreira, nós começamos com 12 quadradinhos abertos. Fazemos 2 fechados, lembrando que 2 quadradinhos fechados, quando 1 é sobre 1 aberto e 1 é sobre 1 fechado, nós fazemos 2 pontos altos e seguimos fazendo 4 em cima dos fechados. Finalizamos a carreira com esses 3 quadrados abertos. Início da 9ª carreira, 4 quadrados abertos, 4 fechados, e finalizamos a carreira com esses 9 quadrados abertos. Décima carreira, vamos iniciar com 10 quadrados abertos, 1 fechado, ou seja, fazemos 4 pontos altos aqui seguidos. E finalizamos a carreira com 6 quadrados abertos. Décima primeira carreira, começamos com 3 quadrados abertos, fazemos 6 fechados. Feitos os 6 quadrados fechados, fazemos esses últimos 8 abertos. Décima segunda carreira, começamos com 5 abertos, 3 fechados, 2 abertos. Agora, é 1 quadrado fechados, ou seja, 4 pontos altos, 3 abertos, 1 fechado, e finalizamos a carreira com 2 abertos. Décima terceira carreira, iniciamos com 2 quadrados abertos, 1 fechado, 4 abertos. 1 fechado, 1 fechado, 1 fechado, e finalizamos com 4 abertos. Décima quarta carreira, iniciamos com 3 quadrados abertos, fazemos 1 fechado, 4 abertos, 2 fechados. 4 abertos 1 fechado e finalizo com esses 2 abertos 15ª carreira iniciamos com 3 quadrados abertos 1 fechado 4 abertos 2 fechados 4 abertos 1 fechado e 2 abertos 16ª carreira iniciamos com 2 quadrados abertos fazemos 1 fechado 1 aberto 4 fechados depois dos 4 fechados 4 abertos 1 fechado e os 4 finais abertos 17ª carreira começamos com 5 quadrados abertos 1 fechado 5 abertos 5 abertos 3 fechados e finalizamos a carreira 2 fechados 1 fechado 2 fechados 1 fechado 3 fechados 1 fechado Seus lindos, com as duas carreiras de quadrados abertos, sempre com duas correntinhas, pula dois pontos ou duas correntinhas de base, um ponto alto no seguinte, eu terminei a letrinha. Se ficou alguma dúvida, me procure. Um beijo e até o próximo vídeo.